E Cal e sua família se mudam constantemente. O pai ajuda ali na construção de ferrovias pelo México e devido a isso ele tem, digamos assim, trabalhos esporádicos. Em determinado momento estão em um local, em determinado momento estão em outro. Fazendo com que o jovem não estabeleça relações onde ele pare porque inevitavelmente ele se muda um dia. Só que nessa nova região ele acaba conhecendo novos amigos, conhece uma professora muito importante que acredita no potencial do garoto e inclusive o ensina a ler e escrever. Além de um novo cachorro que ele acaba adotando. Fazendo uma grande contradição surgir em sua vida. Aceitar que ele vai ter que se mudar um dia devido ao esforço e trabalho do pai ou, digamos assim, tentar viver o sonho de se manter ali mesmo sendo uma criança. Olá, o meu nome é Herbert, bem-vindos ao Resende Minuto. E essa foi a sinopse do filme mexicano O Último Vagão. Filme de 2023 que estreou na Netflix como original da plataforma se eu não me engano, no final de maio, dia 26, 28 de maio, alguma coisa assim. Porém que eu assisti agora, nesse último feriado, dia 7 de setembro. Então aproveitei que assisti o filme, gostei dele, venho aqui comentar com vocês. Antes de começar, se inscreve no canal, deixa aquele like e se você curte literatura fantástica, suspense policial e terror, dê uma olhadinha nos meus livros através do link da descrição. Sem mais delongas, vamos começar. Aqui, em O Último Vagão, a gente acompanha essa história, né, que tem todo um ar melodramático, mas, por incrível que pareça, o filme não abraça totalmente esse ar melodramático. Já tudo, né, pra fazer você chorar, fazer aquele tom mais apelativo, mas o filme opta por um estilo de narrativa que particularmente me agradou, porque ela é muito mais leve. A narrativa consegue tratar de assuntos delicados e importantes, que vão desde essa questão ali mais pessoal do jovem, né, e cal, que, por mais que seja pessoal, se comunica com a realidade de tantas outras pessoas, que essa realidade de migração, ficar, né, se mudando constantemente, acabar indo de um local pro outro e não conseguir estabelecer raízes, ou, assim que estabelece raízes, ter que cortá-las, inevitavelmente não saber se um dia você vai reencontrar aquelas pessoas do passado. Tudo isso, por si só, já é motivo. Além ali da dificuldade retratada em questão social mesmo. Desde o âmbito familiar do garoto, como, por exemplo, a doença da mãe, o trabalho do pai, mas também a região onde ele se estabelece com a família. É uma região extremamente pobre, extremamente precária, mas que, mesmo assim, tem a sua alegria, tem o seu modo e sua cultura. A gente vê ali, né, as crianças na escola, aprendendo ali com a professora, que é incrível. A gente vê toda a cultura deles em relação aos patrões deles, principalmente, né, o amigo dele, que é o mais velho, o Chico, já tem um ar um pouco ali mais revolucionário, quer bater de frente. E o filme acaba trazendo todas essas questões sociais ali em seu subtexto, mas nunca de forma pesada. Então, é interessante, porque acaba sendo um tipo de filme que, por mais que ele tenha temas delicados, temas importantes sociais, e não se aprofunde necessariamente em todos esses temas, ou passe por eles de maneira bem suave, isso traz uma leveza que é muito bem comandada pelo diretor. Porque, se o filme não, digamos assim, fosse bem conduzido, provavelmente ele só iria raso. E não é o caso. Só parece, realmente, que o diretor quis ter um retrato mais leve de uma situação pesada e funcionou muito bem. A gente acompanha a história desse garoto, a gente tem empatia por ele, pelos seus amigos, pela sua família, pela sua realidade. A gente torce pra que tudo dê certo, a gente se comove quando as coisas dão errado, mas em nenhum momento o filme quer fazer você se sentir mal, pesado, chorar. Ele quer que você reflita como a vida pode ser complicada, a vida pode ser difícil, mas ainda assim, que é possível ter um sorriso. As atuações são muito boas. No geral, a gente, como eu falei, cria empatia pelos personagens, e isso é muito mérito das atuações, principalmente as atuações mirins, né? Aqui o grupo ali dos quatro amigos jovens funciona muito bem. Além do fato do filme ser bem conduzido na direção e também ali na fotografia, como eu já disse anteriormente, né? Sendo que você acompanha tudo isso com deslumbre, aproveita-se muito da paralisagem mexicana, da cultura mexicana, o que torna a obra bem legal, bem rica nesse sentido. Claro que esse não é um filme que necessariamente vai ficar marcado na sua mente, mas é um tipo de filme que é uma pedida muito gostosa pra você assistir numa tarde, pra você sentar e assistir com a família. Dá pra assistir com adolescentes, crianças, adultos, sem nenhum peso, porque todo mundo vai conseguir abstrair algo de relevante dessa história. Recomendo que você assista o último vagão. Meio que assim, uma surpresa que tá ali meio que escondida na Netflix, já que na época do seu lançamento ele não figurou no top 10 e nem nada do tipo. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem. Até a próxima e tchau, tchau.